E aí pessoas, bom, tem muita gente interessada em montar um computador atualmente, né? Computador gamer ou gamer básico pra fazer trabalhos e rodar alguns jogos. O problema é que as peças estão muito caras e aí tem muita gente indo atrás de Xeon. Só que o Xeon é da China, algumas pessoas não gostam disso. Se você não se importa com isso, é prazer, meu nome é Alexandre, conhecido como Skander Souza e eu trago muito conteúdo de peças variadas pra que vocês decidam o que vocês querem comprar. Então se você não é inscrito no canal, considere inscrever e deixar o like também. E como eu ia dizendo, tem muita gente que não quer pegar da China, quer pegar do Brasil, quer algo novo, com nota fiscal, com garantia. Você pesquisa e descobre que Intel está valendo a pena. Vejam só que as coisas mudam, né? Tem muita coisa da Intel valendo a pena. Processador, tem i3, tem i5 e eu resolvi comprar o i3. Então esse aqui é o i3 que eu comprei, o 10100F. Até vocês já devem ter visto no título do vídeo. A diferença pra quem está acostumado com os processadores antigos, igual, sei lá, o i5-2500, i5-3570, i7-2600, é que esse aqui não tem um gráfico integrado. Você precisa de uma placa de vídeo, infelizmente. Existem algumas versões mais caras que você não precisa de placa de vídeo e já tem um gráfico integrado, mas não é tão bom assim. Enfim, isso aqui é outra história, né? Então eu comprei esse processador e também tinha que comprar uma placa mãe. Então a placa mãe que eu comprei foi essa B460 da S-Rock. Eu decidi comprar essa aqui porque ela pega a NVMe ali, eu tenho a NVMe aqui que eu tenho que testar. Então essa aqui pareceu interessante pra trazer pro canal. Hoje é mais um unboxing, primeiras impressões desse kit, que tá bem custo-benefício, digamos assim, né? Embora tá custando muito ainda. Só pra falar aqui, esse i3, o 10-100, ele tem 4 núcleos e 8 threads e ele custou cerca de 600 reais pra mim, tá? Hoje eu vi que tá até um pouco mais barato, mas não tá tão mais barato assim, 15 reais. E essa placa mãe aqui, ela custou 529. Se você for colocar o frete, é uns 30 reais em casa também, depende da sua cidade, pode ser 50, 60, 70, né? Enfim, foi esse o valor do kit. Comprei na loja Booyachaca Informática e agora vou fazer o unboxing e as impressões. Vamos ver o que vocês acham. Estão aqui as duas peças. Não abri nada, né? Queria fazer esse vídeo aqui. Tem que fazer logo o vídeo, porque como que eu comprei, se dá algum problema, ainda tá no tempo de trocar, né? Embora chegou a uns dias já aqui, mas eu acho que não passou o tempo de troca, não. Acho que é uma semana, né? Sete dias. Não deve ter problema nenhum, mas para garantir, vou fazer logo esse unboxing e tudo mais, né? Não tem nada na caixa, além do que tá vindo aqui. Então, temos o manual. Obviamente, não vou poder ler. Isso aqui, eu acho que é a garantia. Então, a parada da garantia da Intel, se não me engano, não pega se você fizer o XMP, né? Quando você coloca um perfil de memória acima do que é previsto pela Intel, isso eu acho muito ruim, né? E outra coisa também é upgrade, né? Para quem fala de upgrade, não tem um upgrade bacana à Intel. Olha só, eu acho que abre assim mesmo, tá? Passa a técnica aqui no cooler. Bacana. E o processador vem nesse cantinho aqui, ó. Cara, a primeira vez que eu tô abrindo essa caixa aqui. Meu último processador Intel mesmo, sem ser Xeon, foi um 3570. Então, imagina só. Tem um barulho aqui fora, mas acho que já parou. Eu vou tirar aqui também esse cooler, cara. Esse cooler. Ai, ai. Eu não gosto desse cooler da Intel. É muito fácil quebrar. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito bruta, mas ele é muito fácil de quebrar. Pelo menos vem, né? Esse aqui é um amigo. Core i3-10100F. Ele funciona com base de 3.6 GHz e vai 4.3 com o turbo. 4 barra 8 threads, como eu havia dito, né? Tá bem interessante pela faixa de preço dele. O outro que brigava com ele é o Ryzen 3, 3 e 100. E o Ryzen 5 1600AF, né? Em jogos, pelo menos, né? Depois eu vou comparar também, que eu tenho o 1600AF aqui. Comparo também fora de jogos. Mas em jogos esse aqui tá muito bem. Tá saindo muito bem na fita. Olha aqui como é que é por baixo. Tem algumas partes escuras aqui, né? Um pouco diferente, mas nada anormal. Vou pegar agora a placa-mãe. Placa-mãe, S-Rock B460. Vou aqui abri-la. Então, manual. CD. DVD, provavelmente, né? Espelho. Cabo SATA. Vem com parafuso aqui para o NVMe, né? Bacana isso aqui. O M2, né? Na verdade, não é o NVMe, é o certo a falar M2. Eu fiquei muito na dúvida em qual placa-mãe pegar. Acabei pegando essa aqui. Não tenho certeza de qual é a melhor, tá? Talvez vocês queiram me perguntar sobre isso. Mas, realmente, não sei. Não tem tanto conteúdo mais na internet sobre esses Intel de nova geração como tinha antigamente. Tem mais sobre o Ryzen, né? Então, digamos que eu também estou experimentando aqui. Vamos ver aqui na parte das saídas, né? O que a gente tem aqui. Então, temos o HDMI, VGA e o DVI. Isso aqui para processadores com gráfico integrado. Que não é o caso desse aqui. E aí, a gente tem aqui teclado e mouse. Temos duas saídas USB 3.0, dois USB 2.0, dois USB 3.0, internet e áudio. E está aqui a placa. Aqui na parte da frente, a gente tem alimentação de oito pinos para processador. Temos dois slots de memória RAM, tranquilo, normal. Somente uma saída PCI Express, mas para mim está muito mais do que o suficiente, porque não uso além da placa de vídeo. Aqui temos o M.2 para NVMe, né? Que é o Ultra M.2 e também tem o M.2 para Wi-Fi. Chipset com o globo da SROQ. Aqui a gente tem quatro saídas SATA 3, né? Para HD e SSD normal. E é basicamente isso. É uma placa simples. Tem uma polêmica agora que não vai ter suporte para a próxima geração Intel. Aparentemente não vai ter. Então, infelizmente, Intel sacaneando as pessoas de novo. Mas vamos ver, né? Como que vai sair esse kit aqui. Se dá para segurar muito tempo. E depois também tem como você fazer o upgrade pelo menos para o 10 e 400, né? Que é um processador bem bacana também. Saindo ali mil reais hoje. Talvez fique mais barato no futuro. Não sei. Não tem muito para falar sobre a placa. É áudio. Tem USB 3.0. Tem USB 2.0 frontal aqui. O painel frontal vai ficar bem aqui nessa parte da frente. Aqui também a gente tem um chassi fan. Para quem gosta de colocar fan, quatro pinos aqui. Tem PWM, né? Tem aqui mais um também de quatro pinos. Aqui tem o CPU fan 1 e o CPU fan 2. Então, pelo menos para quem quer colocar alguns coolers, ventoinhas, você consegue através desses chassi fan aqui. Certo? Tem até mais do que o normal que eu vejo por aí nessas placas mais básicas. Vou montar tudo agora. Vou colocar lá no meu gabinete para testar rapidamente em jogos comuns que vocês gostam aí. Então, vamos lá no meu gabinete para testar rapidamente em jogos comuns que vocês gostam. Tudo certo aqui. Só tirei o cabo do CPU cooler aqui para evitar que ele esbarre na própria aleta e trave. Então, vamos testar aqui, né? Reiniciou. Será que é uma coisa positiva ou negativa? Espero que seja positiva. Placa de vídeo. RX 5500 XT. Achei interessante colocá-la. E a memória, essa aqui é a memória da Asgard, Asgard Lock. Esqueci de colocar o cabo do meu mouse. Então, se der tudo certo... Preparando. Ah, foi. Então, o princípio foi. Talvez eu coloque para vocês a BIOS dela, só para vocês darem uma olhada. Mas eu já quero testar em jogos. Quero mostrar aqui também esse kit aqui hoje ainda. Mas tudo bem. A placa que estava lá da Asrock. Então, até fica mais fácil, acredito, também por conta disso. De tudo funcionar mais rápido. É isso, gente. Então, já vou passar aqui para o computador. Já foi reconhecido tudo aqui. Está tudo beleza por enquanto. E aí eu vou passar para o computador. Para ficar mais fácil até para vocês visualizarem. Vocês viram, né? O computador iniciou de boa. Aí eu abri o CPU-Z e não tinham todas as informações. Percebi que eu precisava atualizar minha versão do CPU-Z. Abri a internet e me deparei que eu estava sem internet. Então, fui ver lá no painel de controle e percebi que o driver de internet não estava funcionando. Não estava instalado, na verdade. Eu instalei facilmente porque eu tenho um Wi-Fi USB. Mas se você não tivesse, seria um problema. Ainda mais se você não tivesse leitor de DVD também. Então, fica aqui a minha dica. Mas tudo bem. Eu instalei tudo e depois reiniciou o computador. Também resolvi ir na BIOS para mostrar para vocês. A BIOS dela é simples, mas é fácil de utilizar. Tem dois modos igual tinha nos Intel antigos, né? Tem um modo normal e um modo avançado. Eu coloquei no modo avançado somente para ver ali as memórias. Porque as memórias estavam com uma frequência um pouco baixa. Estava em 2400. Então, a única coisa que eu fiz aqui nessa BIOS por enquanto foi alterar a frequência de memória de 2400 para 2666. Que é o máximo que pode chegar aqui nessa placa-mãe, tá? Infelizmente. E agora sim, com tudo instalado e configurado no CPU-Z, vocês podem ver as informações. I3, 10 e 100. Socket LGA 1200. 4 núcleos, 8 threads, 6 MB de cache. Ele funciona com um clock até 4.3 mesmo. Já está ali, 14 nanômetros também. E a placa-mãe, tranquilinha. A S-Rock B460 com a BIOS do dia 23 do 6 de 2020. As memórias estão 2666 mesmo, mas as latências estão série 19. Eu poderia mudar isso depois, tá? Porque 19 é um tanto alta, ainda mais para essa frequência. Essa memória aqui, normalmente, é 3000 MHz, série 16, 18, 18. Então, consigo abaixar facilmente para a série 16, pelo menos. Eu realizei um benchmark sintético e o processador fez 2470 pontos no multi-thread e 470 pontos no single-thread. O multi-thread dele é bem parecido com o do Zion 2620 versão 3, para quem é curioso, né? Então, talvez ele dê uma boa briga. Depois eu farei esse comparativo aqui. Vamos logo para os jogos, porque talvez vocês estejam interessados. Eu testei alguns jogos online hoje, somente jogos online. Até porque acredito que seja melhor o processador para esse tipo de jogo. Mas, certamente, também vai jogar alguns mais pesados sem problema. Eu testei primeiramente o CS Global Offensive em 1280x720. E com tudo no baixo. A média de FPS que eu fiz nesse jogo aqui foi de 240 FPS. E vocês veem que o uso da placa de vídeo fica até um tanto alto, né? Para quem não viu antes, essa aqui é uma RX 5500 XT de 4 GB. E o uso da placa de vídeo fica em 80, 85. Então, está usando bastante, considerando que está em 1280x720. Então, uma placa de vídeo como essa aqui consegue renderizar vários quadros. Usar ela a 80%, para mim, é bacana para caramba. Então, se saiu bem no CSGO. 240 FPS na média. Veja que a temperatura do processador fica cerca de 50 graus. Mesmo com o Cooler Box. Então, é um processador bem frio. Gostei também desse fato. Outro jogo que eu testei foi o Code Warzone. Ele coloquei em Full HD. Não vi por que usar em 1280x720, né? E coloquei com as configurações gráficas no baixo. Veja aqui que a maior parte do tempo, o uso da placa de vídeo vai ficar em torno de 90, 99%. Então, praticamente não há gargalo. Vai ver algum gargalo uma vez ou outra. Mas ele está usando muito bem da placa de vídeo. Gostei também do desempenho no Code Warzone. Fazendo uma média de 105 FPS, né? Alguns setores vai cair para 80, 90. Mas isso aí por limitante mesmo da placa de vídeo. Em outros setores fica em torno de 100. Então, também ficou bem bacana o desempenho aqui no Code Warzone. O uso do processador ficou em torno de 70%. Um bom uso também. E a temperatura aqui aumentou um pouco. 60 graus. Mas ainda assim está bem baixo. Gostei dessa temperatura. Gostei do desempenho no Warzone. Ficou bem bacana mesmo. Para quem quer jogar esse jogo aqui com a quantidade de frames mais alta. Não vai ter problema, tá? Claro que não vai chegar aos 140, a não ser que você reduza a resolução. Mas aí também é por conta da placa de vídeo que ela também não chega aos 140 nesse jogo aqui. A não ser que você reduza, né? Testei o amiguinho da vizinhança. O Fortnite. E foi em Full HD também. Com praticamente tudo no baixo. Somente de distância de visão no épico. E vejam aqui que ele também está usando muito bem. Da placa de vídeo. 80, 90% de uso. A média de FPS fora das casas fica em torno de 180, 190 FPS. Depende um pouco, né? Dentro das casas vai ficar 200, 220. Então vai com a média final um pouco complicado para vocês entenderem. Mas a média fica, sei lá, 185, 190, né? Depende também da sua estratégia de como que você vai fazer. Mas realmente fica bem acima dos 140 FPS. Que são os monitores já, vamos dizer assim, top, né? Existem aqueles monitores com a frequência maior ainda. 165 até depois de 200, mas aí também já é demais para essa configuração aqui, né? Você está gastando muito mais no mundo em todo que na configuração em si. Enfim, está muito bacana também o desempenho no Fortnite. Um uso bom da placa de vídeo. Está havendo gargalo? Sim, mas para esse processador aqui custando 600 reais, está bem bacana mesmo. Realmente está tranquilo para quem quer jogar jogo online como esses aqui que eu mostrei para vocês até agora. O próximo jogo é bem parecido com o nosso amiguinho CSGO, né? Esse aqui é o Valorant. Eu testei em 1280x720. Na verdade eu queria testar em Full HD, mas é um pouco bugado, sei lá. Então, tentei ali, 280x720 mesmo. E vejam aqui que ficou com uma boa média, né? Ficou com o uso da placa de vídeo em 80% e acima dos 140 fps. Fez 168 fps aqui, sem lag, sem estrutura de boa. Temperatura do processador, 50 graus. O uso do processador, 40 graus. Então, ficou bem tranquilo. Gostei desse desempenho também no Valorant. Fica com menos fps do que no CSGO, mas no CSGO também é otimização diferente. Nesse jogo aqui tá tranquilo pegar 140. Já tá mais do que a gente esperaria. Então, por enquanto, tudo certo. E o último jogo de hoje é o PUBG. Eu testei naquele modo Deathmatch em Full HD com praticamente tudo no baixo, mas deixei uma texturinha ali e deixei também o alcance de visão no Ultra. Vocês podem ver também as configurações depois aí que eu sempre deixo na tela. E no PUBG, a média de fps foi de 120 fps. Também isso depende do mapa, mas nesse mapa que eu testei foi 120. Temperatura ficou parecida com a temperatura do Warzone, 65 graus, mais ou menos. O uso da placa de vídeo também ficou parecido com a do Warzone. Muitas vezes chegando a 99, mas outras vezes a 86. Depende da localização também. Então, gente, tá tudo bacana aqui com esse tipo de jogo. Bem legal esse processador, né? É claro que ele tem os seus limites, é claro que é um processador de 4 núcleos, 8 threads. Em alguns jogos pode ser que ele não se dê tão bem assim, mas é um processador de uma geração mais nova, ele é mais bem trabalhado, e certamente ele não vai desempenhar igual aqueles 4 barra 8 antigos, né? Então, você não pode levar só em consideração a quantidade de núcleos e threads aqui. Também tem que lembrar que a tecnologia evoluiu. Ainda mais essa geração aqui que a Intel tá tentando correr atrás. Eles melhoraram um pouco mais do que melhoravam antes, né? Estavam havendo poucos saltos de desempenho, mas essa aqui, essa geração, teve um salto um pouco maior. Mas enfim, foram esses os jogos que eu testei hoje. E isso aí, povo. Esse foi o vídeo básico do i3-10100 com o kit com a placa-mãe B460. Bem bacana, acredito que é uma boa opção pra quem quer jogos online, jogos competitivos. Também vou testar no futuro em jogos mais pesados, os famosos AAA, pra ver como que ele se sai em relação aos outros processadores que eu tenho aqui em casa. Mas, falando assim a princípio, muito legal o desempenho dele pra quem quer jogar esse tipo de jogo. Vocês viram aí, Valorant CSGO, tem o Fortnite, Warzone, fica muito bom nesse tipo de jogo. Então, é realmente uma grande promessa aí pra esse ano de 2021, caso as coisas continuem ruins assim, né? Tá com preço ainda ok se for comparar com as outras alternativas. Então, tá aí pra vocês pensarem um pouco também nessa alternativa, pra quem não quiser pegar a Xeon, né? Claro, a Xeon também tem sua grande vantagem. Ainda mais pra jogos offline, também para editar vídeos e fazer lives, caso você queira também. Só que, é claro, são as primeiras pressões. Eu não sei qual é o desempenho do i3 aqui em relação a um 2620 versão 3, por exemplo. Será que eles ficam tão diferentes assim? Talvez não. Talvez no tempo de render fica bem parecido, né? Mas isso, saberei no futuro. Em breve eu farei também testes com esse processador aqui. Só tenho que arrumar um pouco a latência. CL19 é um tanto alto. Dá pra pegar a CL16 tranquilo a 2666 MHz, né? Esse é um ponto negativo desse kit Intel aqui. Além de não poder fazer overclock, além de não ter uma upgrade muito bacana, tem um 10.400 por mil reais. E tem algumas versões desses processadores no AliExpress de engenharia que também parecem ser uma opção interessante. Mas só saberei no futuro se eu testar. Eu sei que o 10.400 é realmente uma opção. Agora, sobre outros processadores, já não sei tanto assim, né? Até porque essa placa-mãe aqui, aparentemente, ela não vai suportar os próximos processadores da Intel. Infelizmente, a Intel faz isso até agora. Talvez eles mudem a cabeça, né? Pra ver se voltam ao topo. Caso eles queiram. Sei lá que eles querem dar ajuda também. É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo simples, mas dá pra trazer pelo menos uma noção pra vocês por enquanto. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!